Filho da puta, tem um mercenário atrás de mim, preciso me livrar dele, agora. Filho da puta, tem um mercenário atrás de mim. Filho da puta, tem um mercenário atrás de mim. Filho da puta, tem um mercenário atrás de mim. Filho da puta, tem um mercenário atrás de mim.